Uma informação nesse exato momento, vem pra cá por favor, de uma troca de tiros entre criminosos, uma troca de tiros entre dois criminosos acaba de deixar duas crianças baleadas e um estudante morto. A perícia está sendo feita no local, vamos lá, vem aqui pra câmera gigante, vem pra câmera gigante, cadê você? Cadê você, Denis Queiroz? Boa noite, como é que aconteceu isso? Criança ferida, um estudante foi assassinado, conta pra gente essas informações, Denis. Boa noite, Bate, boa noite a todos. Olha, a perícia está sendo realizada nesse momento, a gente está aqui em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde criminosos rivais se enfrentaram em plena luz do dia, no meio da tarde aqui no comércio do município. Os criminosos estavam neste carro, parte do bando estava neste veículo, que está sendo periciado nesse momento. A gente percebe várias marcas de fuzil por toda a parte do veículo. A outra parte do bando, os adversários, estavam naquele outro carro preto ali, que está parado com o pisca-alerta ligado. Os criminosos então bateram de frente um com o outro, eles começaram a trocar tiros e aí duas crianças, uma de um e outra de quatro anos, acabaram sendo baleadas. Elas foram socorridas, levadas para o hospital aqui da região, estão em estado estável. Uma delas foi atingida na perna, a outra na coluna, na parte das costas e de acordo com os médicos, o estado de saúde é estável. A mãe das crianças também acabou sendo atingida por estilhaços, estava com a perna bastante machucada. E o estudante da Universidade Rural, porque aqui em Seropédica tem uma universidade rural, o Bernardo Paraíso, de 24 anos, que não tinha nada a ver com essa história, estava passando por aqui, acabou sendo baleado e morreu, bate. Dois bandidos também foram presos, um deles foi baleado, eles fariam parte de um dos grupos de milicianos. Agora repara aqui a imagem, desse lado, muitos vidros estilhaçados ali, em frente ao comércio, várias lojas, supermercados, agências bancárias, as pessoas correram para se proteger de balas perdidas, para não serem atingidas por balas perdidas, se abaixaram, algumas rastejaram no chão, a gente tem várias imagens aí. E aí, a polícia chegou logo em seguida. Quando a polícia chegou, prendeu esses dois bandidos e também apreendeu um fuzil, duas pistolas e muitos carregadores. Agora, o que chama a atenção, Pathy, é a quantidade de munição que esses grupos de milicianos estavam. A perícia aqui recolheu mais ou menos um saco cheio de cápsulas de fuzil, eles vão levar esse material para que a perícia seja realizada, a área continua isolada. A informação que nós temos é que as aulas foram suspensas na Universidade Rural, aqui da cidade, inclusive emitiu uma nota aí lamentando o ocorrido e a gente vê a movimentação aqui de pessoas que estavam aqui no comércio, que ficaram no meio desse confronto, muita gente assustada aqui na região, ainda sem acreditar no que aconteceu. Só para a gente localizar, a gente está aqui às margens de uma BR, que corta o município. É um lugar bastante movimentado, bastante policiado, inclusive com agentes da Polícia Rodoviária Federal e os criminosos, mesmo assim, num gesto de ousadia muito grande, acabaram trocando tiros nessa região bastante policiada. E aí, boa parte desse bando conseguiu fugir, deixando um rastro de destruição. Inclusive, uma agência bancária, que a gente vê do outro lado da via, também foi atingida por disparos, a porta de vidro ficou estilhaçada, foi quebrada, carros também do outro lado da via foram atingidos. Aqui, ó, esse veículo desse lado de cá, vamos mostrar aqui, Pathy, também foi atingido. Então, para a gente mostrar aqui a quantidade de tiros que foram disparados aí por esses bandidos. Aqui, ó, a gente percebe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete marcas de tiros aqui na parte da frente. Aqui desse lado, ó, mais tiros aqui disparados pelos bandidos, uma, duas, três marcas de tiros de fuzil, tá, Pathy? Aqui, ó, quatro, cinco marcas. Aqui também, nesse outro veículo, aqui na parte de trás também, várias marcas de tiros. Esse carro estava estacionado aqui e acabou sendo atingido, bem como esses outros aqui também, ó. A gente percebe que é um estacionamento público, as pessoas vêm fazer compras, vêm à agência bancária e deixam os carros aqui estacionados. Aqui, o que aconteceu? Quando voltaram, encontraram os carros nessa condição. Agora a polícia investiga esses criminosos e tenta prender esses bandidos que fugiram. Um momento exato, eu tenho um momento exato em que tudo aconteceu. Vamos ouvir aí, vamos ver. Onde é que tá? Esse é o momento exato em que os disparos estavam sendo efetuados. As pessoas tentam se proteger dos tiros no chão. Nossa, que desespero.